SquaSquidi Barabara Barabara Só vocês, vai! Barabara Barabara Assis, ó! Barabara É Alex Ferraro fazendo o baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente não fazer Pra gente não fazer Pra gente não fazer Pra gente não fazer Assim ó Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 É Alex Ferraro fazendo o barabê Barabarabara Barabarabara Barabar Tchau, tchau.